Essa ilusão de ótica vai fazer você ver a Marília Mendonça na sua frente Olhe fixamente para o centro dessa imagem por 20 segundos E enquanto você estiver vendo, não pisque Então já fique focando nesse ponto e quando eu te disser já Olhe para uma parede branca ou clara e pisque sem parar Não perca o foco do ponto vermelho e fique concentrado Só mais um pouco E se você estiver afim de fazer uma renda extra Entra no site da Cebet que o link está na minha bio Lá tem vários jogos que podem te ajudar Sério, corre lá Pronto? 3, 2, 1, já! Olhe para uma parede branca e pisque sem parar E aí, você conseguiu ver a Marília Mendonça?